Gente, olha aqui, a Dona Francisca recebeu... Foi ontem, né? Foi ontem. Ontem nós viemos aqui e a Isabel trouxe uma rosa do deserto pra ela, de presente. Hoje ela quis contribuir com esse outro presente pra ela. Tira aí, minha irmã, vamos ver o que que é logo. Eu até falei pra ela, né, que a rosa é dada. É dada, né, mas... Mas ela quis... Oi. Com ferro de passar. Dona Francisca, muito obrigada. Um abraço. É, cadê o abraço? Eu que agradeço você, vocês vêm aqui onde eu estou, porque... Eu fico muito feliz de ter uma pessoa aqui. Nós gostamos muito de você. Hoje eu não tô mais bem, só... Olha aí. Toma que é cheirosa. Vamos. Bom, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Ela quis contribuir, gente. Tipo assim, eu nem queria mais. Mas não vai fazer essa desfeita, né? Porque ela tá dando de coração, né? Então você tá recebendo de coração também. Não é isso, Dona Francisca? Pois vamos. Vamos lá? Parou a chuva. Não, você tem que tirar. Você quer que eu vou tirar pra você? Não, eu tô dizendo assim, porque eu... Não já tá cozido, não? Tá, não. Eu quero que eu peguei. Aí o senhor tá fazendo o que mesmo? É, tem que tirar gosto de comprimir. Já tá quase na hora de tomar isso. Então a gente espera você tomar logo. É. Viu? É duas horas que você toma? É. É? É três horas, mas tem dia que eu tomei a doze horas. Ah, você não especificou ainda o horário? Mas tem que especificar. O horário pra tomar. É importante isso aí. Com certeza, porque você não pode tomar assim. A qualquer hora. É. Deixar a hora na sete. Com a roupa esperantina, o comprimir que eu tenho que tomar oito horas. Eu tomo três horas da manhã. Não, não pode não. Eu não preciso. Mas aí você leva. Aí você toma. Ele leva balinho de hortelã pra tirar o gosto. Mas não quero ficar com isso, né? Não, pois tá errado. Você tem que cumprir com o horário que o médico passa. É. Vamos embora lá, Márcia? Bora. Bora. Você quer tirar a panela? Agora nós estamos indo ali. Lá na casa do teu Patone. A chuvinha foi tão boa, né, Dom Francisco? Que encheu aqui, né? Encheu. Pode fechar? Pode. Olha esse porquinho aqui. São os seus, Dom Francisco? Os porcos? Os do Benedito. Ah, sim. É porque eu não estou depois que eu dou pra eles. Ah, por isso que eles vieram procurar, né? Eu sou amigo ele. Tá certo. Tá certo. Aí a gente deu uma chuvinha boa aqui, agora. Ainda tá aí, Dó? Nós vamos enfrentar a lã. É. Você tá lavando os pés. Você tá lavando os pés pra quê, Dom Francisco? Eu tava recapinando ali, Dom Francisco. Sim, mas você vai enfrentar a lã minha ali, ó. É, mas eu vou tirar menos... Ó, eu achei que ele tá preto. Só deu... Ó. Pois vamos. Não manda esse porquinho que faça. Esse porquinho querendo mamar. Ali, olha. Ela desce por ali. Ela desce por aqui. É. É, por aí é mais perigoso mesmo descer. Tem problema, não. Você ir com essa daí, não. Tem problema, não. Volte, não. Bora. É, não tem ninguém estranho, não. É só conhecidos mesmo. Ai, mamãe. Amor de Deus, sem vergonhinho. E a menina, dois dias pra levar uma cabrita dali. Quem? A Kézia. Era. Ah, sua sobrinha, né? É. Tchau, tchau.